E aí galera, tudo bem? Sou o Lucas aqui da Loja do Profissional e hoje quero falar com vocês 5 motivos para você higienizar o ar-condicionado do seu carro. Fique aí no vídeo que esse tema vai te interessar muito! Mas antes de mais nada, se você chegou agora no nosso canal, já se inscreva que a gente está sempre atualizando com conteúdo bacana e com muitas dicas. E também não esqueça de deixar aquele like caso você goste do conteúdo. Vamos lá então ao tema do nosso vídeo. Motivo número 1. Evitar ressecamento do muco pulmonar e das vias aéreas. Essa situação pode ser provocada por aparelhos de ar-condicionado mal higienizados e que passam por pouca manutenção ao longo do ano. Aí o motivo número 2. Diminuir o risco de transmissão de doenças graves. Os equipamentos que não são higienizados corretamente representam um grande risco para nossa saúde. Esses aparelhos permitem a formação de colônias bacterianas e de fungos que podem causar doenças respiratórias comuns, como a asma e a bronquite. Motivo número 3. Melhorar o funcionamento do aparelho. Aparelhos de ar-condicionado que não são higienizados corretamente podem diminuir sua capacidade de produzir ambientes climatizados. O acúmulo de resíduos e poeira nas pás e no filtro do ar-condicionado podem influenciar no mecanismo do aparelho, que reduz sua produção de ar climatizado para ambientes fechados, gastando mais energia para trabalhar de maneira menos eficiente. Motivo número 4. Reduzir os custos com manutenção. Aparelhos bem higienizados e que passam por controle regular das suas estruturas geralmente resultam em menos gastos com manutenção e consertos a longo prazo, já que a limpeza pode garantir o melhor funcionamento desse equipamento. Motivo 5. Garantir a climatização correta do ambiente. Você sabia que um aparelho de ar-condicionado que não é higienizado corretamente pode trabalhar de maneira muito menos eficiente? O que resulta em uma climatização mal feita dentro do seu automóvel. Aqui na loja do profissional temos dois produtos disponíveis para que você possa fazer essa limpeza. O limpa-ar-condicionado com tubo aplicador da Onix. E o Stairfine limpador de sistemas de ar-condicionado da Spartan. A aplicação é simples e os frascos são em aerosóis. Basta utilizar o tubo prolongador e aplicar nas saídas de ar-condicionado. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link dos produtos com todas as informações de uso e aplicação. É isso aí pessoal! Se você tem alguma dúvida de produtos e sobre a sua utilização, deixe pergunta aqui nos comentários desse vídeo que poderá ser tema do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossas dicas e conteúdos, compartilhar o vídeo e deixar aquele like. Até mais, um grande abraço!